Oi pessoal, hoje eu estou aqui na ferramenta Zoldesk e vou mostrar para vocês como configurar o módulo de KB, que é a base de conhecimento da ferramenta. Lembrando que esse KB ele fica visível também, caso a gente dê permissão, lá na central de ajuda. Bom, primeiramente, para que serve esse KB. O KB é um local onde a gente adiciona artigos para auxiliar tanto os agentes que possuem uma licença ativa no Zoldesk como clientes, como as pessoas que enviam os tickets. Bom, vamos configurar isso então. Eu já entrei aqui no módulo KB e primeiro a gente precisa criar uma categoria, o título principal do artigo. Então, aqui podem ter várias categorias, como por exemplo, áreas de uma empresa. Marketing, vendas, RH, enfim, vocês podem organizar de qualquer forma. Eu vou criar uma área chamada vendas. Aqui ele é obrigado a colocar um ícone, vocês podem colocar um ícone aqui do sistema ou escolher um outro arquivo. Aqui uma breve descrição. Aqui a gente vai selecionar os departamentos que irão ter acesso a essa categoria. Então, eu vou colocar todos aqui. Aqui a visibilidade, é quem pode ver essa categoria. Aqui a gente vai ter configuração de exibição. Eu vou deixar padrão para ficar em lista. Aqui é mais uma configuração do sistema que faz o seguinte. No momento que alguém faz um feedback com relação a algum artigo, ele cria um novo artigo, certo? Dá para deixar isso assim. Eu vou deixar ele desligado, tá? Até para ter um controle maior na criação de artigos. Aqui embaixo é um processo de aprovação, ou seja, quando alguém cria um artigo, ele primeiro passa pela aprovação de alguém, de algum responsável por isso. Eu vou deixar desligado também e vamos criar. Pronto, aqui eu criei a nossa categoria chamada vendas, né? E dentro de vendas eu quero criar sessões, tá? Como eu faço isso? A gente vai vir aqui, em KB, organizar categorias, entrar na categoria que a gente criou e aqui a gente adiciona as sessões, né? As sessões são pastas e subpastas, né? Imaginem ela assim. Então, eu primeiro, dentro de vendas, eu vou criar uma primeira sessão, que vai se chamar agentes, certo? Aqui tem mais uma configuração de permissão, que é a visibilidade, tá? Agentes, e logo abaixo, clientes, tá? Vocês podem organizar isso de qualquer maneira, tá? Eu tô fazendo dessa forma, mas é livre isso aqui. Vocês podem organizar, por exemplo, por área da empresa, por exemplo, vendas, marketing, aí fazer as subpastas dentro disso, certo? Mas eu escolhi fazer assim, agentes, ou seja, artigos para agentes e artigos para clientes. Aqui dentro de agentes, eu vou criar uma nova sessão, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar vendas, por exemplo. E ainda aqui dentro, eu vou criar outra subseção, que vai se chamar suporte. A gente tem três sessões aqui, certo? Sessões e subseções. A gente vai ter um limite de três, tá? Então, qualquer organização que a gente for fazer aqui dentro, precisa obedecer esse limite, tá? Então, um, agentes, e dentro de agentes, vai ter uma pasta chamada vendas, e dentro de vendas, vai ter outra pasta, que eu vou criar aqui, chamada, por exemplo, como fazer uma venda. Eu vou criar outra chamada. Isso aqui já é o suficiente para eu mostrar como funciona a ferramenta, tá? Certo? Então, vamos lá. Aqui em cima eu vou ter configurações de acesso, que é basicamente algumas preferências que a gente tem nesse módulo KB. Como, por exemplo, se a gente quer que esses artigos sejam exibidos lá na central de ajuda, tá? Se vocês querem que isso seja listado lá, vocês selecionem essa opção. Aqui vai ter umas outras configurações que vocês podem estar personalizando, tá? Eu vou deixar ela assim por enquanto. E vamos lá, vamos criar o nosso primeiro artigo, certo? E para isso, a gente vai vir aqui em KB. Como não tem nenhum artigo adicionado, ele mostra isso aqui, tá? Mas a partir do momento que a gente adiciona um, ele vai ficar listado aqui. Caso vocês criem um, esse botão vai sumir. Aí, a partir desse momento, vocês têm que clicar aqui para poder criar artigos, tá? Vocês vão precisar entrar no módulo e clicar nesse maisinho aqui, tá? Vamos lá, adicionar o nosso primeiro artigo. Aqui a gente vai colocar o título do artigo e aqui o conteúdo, tá? Eu vou colocar teste só como exemplo para vocês entenderem como funciona. Aqui do lado direito, a gente vai ter um menu onde a gente vai selecionar o local desse artigo, né? Então, primeiro a categoria, que vai ser vendas, que eu criei lá. Depois, a seção, tem aquelas duas seções. Eu vou colocar dentro de agentes. Dentro de agentes vai ter duas subcategorias, que é vendas e suporte. Eu vou colocar isso dentro de vendas. Eu poderia parar por aqui, tá? Mas como eu quero ser mais preciso ainda, eu posso colocar uma última, né? Que é uma outra pasta que eu criei lá dentro, que eu vou usar como exemplo, primeira venda, tá? Aqui embaixo a gente vai ter uma seção onde a gente vai escolher quem vai poder ver esse artigo, né? Então, a gente pode manter somente para agentes, somente para usuários registrados ou para todos eles, né? Eu vou colocar todos, todo mundo vai ter acesso a isso. Aqui a gente pode adicionar etiquetas nesse artigo. E aqui uma data de vencimento. Ou seja, ele vai ficar disponível só até daqui dois meses. Aí a partir de dois meses ele desaparece, certo? Ele fica vencido. Eu não vou deixar data nenhuma para ele ficar permanente. Aqui embaixo a gente vai ter uma área onde a gente pode otimizar esse artigo para que mais pessoas consigam encontrar, né? Isso. Ou seja, adicionando palavras-chave, como por exemplo, a palavra desconto aqui. E eu posso colocar outras palavras, adicionando uma vírgula e adicionando. A gente tem essa funcionalidade aqui. Aqui um título. Aparece a configuração que a gente faz aqui embaixo, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos criar, vamos publicar esse artigo. Pronto, a gente publicou dentro da nossa pasta que a gente escolheu. Então, como isso vai ficar? Eu vou voltar lá no começo, clicar aqui em artigos. Dentro de vendas, a gente vai selecionar as pastas, né? A pasta. Então, vamos lá. Vendas, agentes. Dentro de agentes vai ter vendas de novo. Primeira venda. E dentro de primeira venda vai ter o nosso artigo. Lembrando que eu posso colocar esse artigo em qualquer uma dessas pastas, né? Dentro de agentes também, aí vai ficar aqui embaixo. Dentro dessa primeira pasta de vendas ou dentro dessa aqui, tanto faz. a gente tem três subpastas, né? Tem esse limite. Bom, é basicamente assim que a gente adiciona um artigo aqui dentro. E como isso vai ficar lá na central de ajuda? Bom, eu já deixei aberta aqui a central de ajuda. Se a gente vir aqui, vai ter aqui, ó, base de conhecimento. Então, vou dar um F5. A base de conhecimento. E aqui vai ter todas as perguntas, né? Vendas, agentes. Aqui pode ter outros artigos, né? Se vocês adicionarem, vocês podem estar colocando isso sem um limite. Então, não vai ter um limite para artigos, tá? Vendas. Primeira venda. E vai estar aqui o nosso artigo com o título e com o conteúdo. Esse conteúdo a gente pode inserir imagens, links, enfim. Vai ter muita coisa para a gente adicionar aqui. Links, enfim. E assim a gente vai cada vez mais criando novos artigos e enriquecendo cada vez mais essa tela. Eu vou mostrar um CRM que já tem isso implementado, tá? Para que vocês entendam como fica essa base de conhecimento, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui. É outro CRM já implementado. Eu estou aqui no KB. Dentro dos artigos vai ter a pasta chamada Zorro. Dentro da pasta Zorro vai ter os aplicativos da Zorro. Agora já ficou um pouco mais claro, né? Como fica a organização disso. Aqui são as aplicações da Zorro, tá? Eu vou entrar em uma delas, que vai ser o Zorro CRM. Dentro da pasta, da sessão, na verdade, Zorro CRM vai ter outras sessões, né? Ó, vocês percebam que dentro do Zorro CRM já tem alguns artigos aqui, que foram publicados pelos agentes aqui da empresa. E assim como artigos, também tem subpastas, né? Que a gente seleciona lá as sessões. Aí tem as três sessões, né? E a gente pode observar aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui, vai abrir outra sessão e, por fim, vai ter um artigo aqui dentro. E assim por diante, tá? Ó, Zorro One, que é uma aplicação da Zorro, que é o pacote da Zorro, né? Aqui tem quatro artigos. Certo? Então, é outra coisa interessante que eu posso passar pra vocês. Dentro, aqui do KB, aqui dentro de gerenciar KB, vai ter uma outra sessãozinho aqui que a gente pode organizar esses artigos, né? Então, organizar categorias e organizar artigos. Organizar categorias, já mostrei pra vocês, né? No início do vídeo. Agora, eu vou mostrar organizar artigos. Aqui, basicamente, você seleciona a ordem que você quer esses artigos, né? Então, você pode mudar aqui a ordem deles. Você primeiro vai publicar todos e aqui vocês podem organizá-los, certo? Da forma como quiserem. E com isso, a gente finaliza esse módulo KB. Ok? Obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima.